Bom dia, meus amores! Fazendo papá, fazendo comida. Que já tá quase pronta, né? Agora eu vou desligar ali que eu fiz um longozinho pro almoço. Tirar daqui um pouco que tá meio... Pra ver vocês pra cá. Tô fazendo um longozinho hoje. Comida assim. Trazindo um caldinho e uma cenoura no vapor ali rapidinho. Na panela de pressão que já tem aí receita de legumes na panela de pressão aí. Eu uso muito panela de pressão, gente. Eu tava fazendo comida aqui rindo sozinha, meus amores. Rindo sozinha com a história minha que eu lembrei de antigamente. Eu vou contar pra vocês. Tava rindo sozinha. Lembrando, gente. E quando eu tinha essas crianças pequenas que eu tinha que se virar, como eu me virava. Vou contar pra vocês umas coisas aqui de como eu me virava. Hoje em dia a gente até ri. Como que a necessidade faz o sapo pular, né? Tava lembrando aqui que eu quando não tinha condição, não sabia de onde que ia arrumar dinheiro com as crianças pequenininhas. Sem poder sair mesmo pra trabalhar de carteira, assinar dessas coisas pra criar as crianças, como que eu fazia. Aí eu lembrei, eu lembrei de uma cena aqui que eu morri, cedido. Quando minhas filhas eram pequenininhas, não sabia como é que ia ganhar dinheiro, o homem pegava. Não sabia não, até que sabia. Lava a barruca um vizinho lá no posto, que eu já contei isso pra vocês. Mas eu lembro que eu nunca tinha feito unha. Não sabia fazer unha. Porque hoje em dia eu só fio abrugado, né? Tinha que botar uma praca na porta pra eu fazia unha. Ou que eu pintava, né? Pelo menos pintar eu sabia. Dava uma limpezinha, cortava a unha, dava uma lixada e passava os maus. Botei a praca de manicura e nós tivemos uma cliente. Tivemos uma cliente e nem unha direito sabia fazer. Aí, botei a praca no portão pra eu fazer a unha. Porque eu podia fazer a unha. Quem tivesse, eu podia fazer a unha pra pessoa, pra ganhar um dinheiro. Aí veio uma cliente. Foi uma senhora, aquela... Tinha uma casa boa ali perto onde nós morávamos, uma casinha boa. O filho, acho que era formado, tinha condição, alguma condição. Ela veio fazer a unha. Aí eu fui, vi a unha grande. Você sabe quando você pega uma unha que você não tem noção do que você vai fazer na mão da pessoa? Aí eu ouvi que ela tinha as unhas... Ela tinha as unhas grandonas, né? Aí eu olhava a unha assim. Aí ela só falou que não queria cortar, que ela gostava de unha grande. Aí eu peguei e dei uma lixada na unha do 2G5. Lá no village, lá em Tribu. Tirei o esmalte de Cacetona. Limpei assim mais ou menos por cima. Pintei e demorei, né? Mas pintei a unha do 2G5 todinha. Pintei. Ela adorou a unha. Mesmo se eu não sabia fazer a unha, achei muito engraçado. Eu dou aquela arreguessada ali na unha dela. E lembrei também, salgadinho. Vocês lembram? Não sei quem aí lembra de vocês. Que antigamente, a gente pra conseguir uma receita, uma receita, não existia muito. Eu acho que não existia nada de YouTube, não. Com certeza não existia. YouTube ainda, que hoje em dia tem vários vídeos que ensinam você a fazer tudo. Pelo menos você ter uma ideia de tudo você tem no YouTube. E você consegue encontrar um vídeo que você encontra uma base assim pras coisas. Antigamente não existia nada disso. As pessoas faziam as receitas, né? Fazia salgadinho, mas não dava receita. Ninguém dava receita pra ninguém. Então todo mundo ficava naquele mistério. Tem que aprender a fazer saldo e receita. Ninguém dava. Quem sabe? Por isso que antigamente, quando as pessoas faziam salgadinho, faziam bolo pra fora, Essa pessoa ganhava muito mais dinheiro do que hoje. Porque não existia YouTube, livro de receita, acho que nem tanto. Então, era muito difícil você aprender. Eu caí na besteira. Falei, vou fazer salgadinho também pra fora pra vender. Vou fazer salgadinho. Calhadinho. Ah, gente. Vocês não sabem o que eu fiz. Eu peguei. Fiz a massa. Não sabia que levava leite na massa. Já pode até botar metade de leite e metade de água. Eu fiz a massa com trigo. Trigo. Temperava a massa com alho, né? Aquela água. Botava o trigo ali dentro. Fazia aquela massa sempre que a massa ficava bem empelotadinha. Depois eu amassava na mão. Era uma trabalheira pra fazer um salgado. Porque quando a gente não sabe, não tem base, né? Amassei aquela massa. Tô lembrando dos primeiros salgadinhos. Dos primeiros salgadinhos que eu fiz. O que aconteceu? Fazia aquela massa de trigo com água temperada. Massava aquilo e fazia o salgado. Na hora, fazia, recheava direitinho e oferecia pra vender. Ferecia pra vender. Comia o dos outros, falava, não tá igual. Só parava o meu com o dos outros. Eu falei, não tava igual. Eu não tinha acesso a livro de receita, nada. Gente, foi o primeiro salgado que eu fiz. E empanava tudo direitinho, né? Não passava ovo, não. Passava só o leite por fora. Na hora de fritar. Às vezes a pessoa vinha e encomendava na hora de fritar. O salgado custava ficar moreno no óleo quente. Eu jogava o salgado no óleo quente pro salgado fritar pra me poder entregar a encomenda. Olha, começava a dar um estouro. O salgado estourava. O salgado, ele ia estupando assim, inchando. Fazia um furo nele. Fazia pau, pau, com a panela. Saia estourando. Eu de, vamos botar. De 50, salgadinho, aproveitava só 20 do salgado. Aí eu com aquela trapalheira, corria pra fazer de novo. E eu morrendo de rir dessas coisas. Dessas coisas assim que eu fazia, que eu ia fazer pra... Pra ganhar um dinheirinho, ganhava. Ou pelo menos achava que ganhava, né? Porque eu fazia o material na hora do Luca. Eu não via o Luca. Sempre metia as caras na cozinha. Desde pequena, gostava de novo. Gostava de cozinhar. Gostava de se meter pra fazer comida. Mas... Depois eu via ganhar. O dinheiro entrava. Mas depois eu falava assim, mas ué, e o Luca? Aí eu não sabia fazer as coisas. Fazia as coisas meio descabeçadas pra não poder ganhar dinheiro, né? Fala, gente, eu tenho que fazer. Eu tenho que levantar o dinheiro. Eu quero ser profissional. Eu quero ser profissional de qualquer jeito de cozinha. Fazer alguma coisa de comida. A gente, quando gosta de cozinhar, é assim. Antigamente, as mulheres criavam muito filhos sozinhas. Mas que tem essa lei aí. Que o homem, se não pagar a pensão, ele é punido, né? Aí ele tem que se virar. Ele tem que pagar. Então, mas antigamente não era assim. Antigamente, a gente tinha que carregar os filhos da gente nas costas sozinhas. As mães que, de repente, arrumavam o marido. Ou, de repente, o marido se separava. Ou era aquele homem que, às vezes, a mulher não aguentava dentro de casa. Tinha que largar. A mulher tinha que se virar, criar os filhos sozinha. Hoje, tem essa lei aí que não. Ele tem que pagar a pensão. Mesmo que seja pouca, tem que pagar a pensão. Dar pensão nos filhos. Mas, antigamente, nós não tinha disso. E a gente nem fazia questão, né? A gente pegava, mentia, as caras não fazia questão. A gente olhava só para os filhos da gente. Então, a gente fazia de um tudo para a gente ganhar. O bom para sustentar os filhos. Hoje em dia está muito mais fácil. Por quê? Receita de coisa econômica que você pode fazer. Está aí na internet. Um bocado de vídeo ensinando a fazer um monte de coisa que você pode fazer para você ganhar dinheiro. De receita, de uma sacola para vender. Tem de tudo. Tudo que você quer aprender hoje, você aprende. Mas aí eu estava rindo das experiências que eu tive. No passado, assim, das coisas que eu vendia. Às vezes eu não tinha nem experiência de estar fazendo aquelas coisas. E aí fazia para ganhar o dinheiro. Para ganhar o dinheiro. Para comprar um arroz. Para comprar um feijão. Para comprar uma mistura. Para comprar, de repente, um desodorante. Para comprar alguma coisa que a gente precisava. A gente estava fazendo. A gente lutava com tanta mais garra. Eu sei que hoje em dia tem muitas mulheres que continuam assim. Faz essa mesma garra ali. Luta. Corre atrás. Ajuda o esposo. Acho que não tem também esposo. Ela mete a cara. Mas eu ontem, conversando com o dos meus amores. Lembrei disso. Eu falei. Ah, vou contar isso com o dos meus amores. Foi muito engraçado. O negócio do salgadinho. O negócio da unha. E é coisa assim. Que a gente se vê no aperto. E vai fazer para poder ganhar dinheiro. Falei. O que? Eu vou fazer. Não tem. Eu não sei fazer unha. Eu vou prender agora. E eu fiz. Fiz sem saber. A pessoa foi e gostou. Da unha que eu fiz. Ficou toda louca. Não sempre se vira. Mulher se vira nos 30. Mulher é guerreira mesmo. Ela se vira mesmo. Ainda mais quando se trata de filho. Beijo para vocês que tem mais vídeo por aí. Não posso ficar aqui contando tudo. Que tem mais coisa aí para frente. Mais vídeo para gravar para vocês. Beijo, meus amores. Dá o almoço no marido. Fiz um franquinho com cenoura. Fiz frango e sapatinho com cenoura e arroz. Pronto. É o que ele vai fazer. Está com caldinho. Uma delícia essa comida.